Esse é o Jonatas Kep, o número 1 de Recife, o melhor que tá tendo, brabo demais MC Dai, junto com MCCH da ZO, brabo demais, ele mesmo Me impressionei na sentada da bandida, quanto mais eu dava tapa, mais apimentava o clima Toda safadinha, por cima de mim, gemendo bem alto, falando pra mim, gemendo bem alto, falando assim Ih, tá lá mesmo, hein? Eu vou sentar gostosinho, fica gostosinho, senta gostosinho do jeito que é mais dos novos Eu vou sentar gostosinho, fica gostosinho, senta gostosinho do jeito que é mais dos novos Eu vou sentar, 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 sentar gostosinho, fica gostosinho do jeito que é mais dos novos Eu vou sentar, 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 sentar gostosinho do jeito que é mais dos novos Ei, Flavinho, ei, Flavinho, siga aí, siga aí nesse som, meu irmão Ei, só, tava com saudade, brabo demais Jonatas Kep, o número 1 de Recife Me impressionei na sentada da bandida, quanto mais eu dava tapa, mais apimentava o clima Toda safadinha, por cima de mim, gemendo bem alto, falando pra mim Gemendo bem alto, falando assim Ih, tá lá mesmo, hein? Eu vou sentar gostosinho, fica gostosinho, senta gostosinho do jeito que é mais dos novos Eu vou sentar, 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 sentar gostosinho do jeito que é mais dos novos Que é o pior que eu vou sentar, 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 sentar Gostosinho, cago, 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 gostosinho Do jeito que é Matriz no que eu vou sentar E aí Flavinho, e aí Flavinho Siga aí, siga aí nesse som, meu irmão Do jeito que é Matriz no que eu vou sentar É o, é, 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 é o CH do P.O. Eita, é o CH da Z.O.